Tudo bom moçada? Cá estamos nós para mais um vídeo, a conversa de hoje sobre síndrome metabólica. O termo síndrome metabólica designa um conjunto de fatores de risco que aumenta a chance de ocorrência de doenças cardiovasculares e de diabetes tipo 2, sendo que o principal dos fatores de risco vai ser a obesidade. Obesidade é o acúmulo excessivo de tecido adiposo, de gordura, essa ninguém sabia, né? E para analisar o nível de obesidade de alguém, uma medida muito útil é a medida do índice de massa corporal, o famosíssimo IMC. O IMC é calculado como sendo a massa em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Por exemplo, pega o Landin, massa de 73 quilos, dependendo de ser sexta-feira ou segunda-feira, né? Sempre tem uma diferença lá de 2 quilos depois do final de semana, e uma altura de 1,65m. Fazendo o IMC, 73 dividido por 1,65 ao quadrado vai dar lá o valor de 26,8. Uma vez que eu pego essa medida, como é que eu vou analisar o meu risco de doenças associadas com esse IMC? Através de uma tabelinha. O indivíduo normal, ele deve ter o IMC entre 18,5 e 24,9, e o índice de doenças cardiovasculares associadas é mediano. Quanto maior o IMC, claro, maiores os riscos. Então, o indivíduo pré-obeso, entre 25 e 29,9. O obeso classe 1, entre 30 e 34,9. O obeso classe 2, entre 35 e 39,9. E o obeso classe 3, obesidade mórbida, maior ou igual a 40. E o índice de doenças cardiovasculares de diabetes tipo 2 associado, ele é muito, muito severo. Eu estava comentando que o meu IMC calculado deu mais ou menos 26,8. Ou seja, mais ou menos aqui, é na faixa do pré-obeso. Cá entre nós, eu não me acho que eu esteja tão gorda assim, e é uma observação importante. O IMC, ele é muito bacana para analisar uma população inteira. Para fazer o que a gente chama de análise epidemiológica, para você analisar uma grande quantidade de pessoas. Entretanto, o IMC, ele tem lá uma certa distorção. Especialmente quando você tem uma alta massa muscular, você pode ter um IMC um pouco mais alto, mesmo que eu tenha o de gordura um pouco mais baixo. Eu sei que eu estou me achando forte aqui, na brincadeira, mas é muito comum em homens. Homens lá, muitas vezes, eles vão estar apresentando um IMC um pouco acima do que era de se esperar, porque hormônio masculino-testosterona predispõe ao acúmulo de músculo. Daí, se você quiser realmente saber como é que anda lá sua taxa de gordura corporal, como é que anda o seu risco de doenças cardiovasculares associadas, não confie somente no IMC. O ideal é procurar um profissional da área de nutrição ou de educação física, para fazer um exame mais detalhado do teor de gordura no seu organismo, para exatamente ver com mais cuidado realmente seus problemas. Agora, como eu disse, para analisar uma grande população, onde daria muito trabalho pegar pessoa por pessoa e ver lá percentual de gordura no corpo de maneira mais detalhada, o IMC é realmente muito bacana. Quando a gente fala em obesidade, várias causas explicam a obesidade. Um deles é a predisposição genética. Nós sabemos que há vários genes que aumentam o risco de você desenvolver obesidade. Inclusive, se você tem casos de obesidade na família, nós sabemos que existe uma probabilidade maior de você ser obeso, e essa predisposição genética pode ter a ver com disfunções hormonais. Então, tem vários hormônios que lidam com apetite, com a sensação de saciedade. Então, se você tem hormônios que aumentam o apetite, você vai sentir mais fome, e sua tendência à obesidade, claro, vai ser maior. Por outro lado, hormônios que vão dar a sensação de saciedade, vão dar a sensação de bucho cheio. Se você tiver menos dele, você vai comer, você já não vai ter uma sensação de saciedade adequadamente, vai continuar com fome, e claro, o risco de obesidade vai acabar aumentando. Um outro fator relacionado com a obesidade é o sedentarismo, a falta da prática de exercícios físicos, claro, vai facilitar o acúmulo de gordura, como fatores dietéticos, a ingestão excessiva de gorduras e a ingestão excessiva de carboidratos. Poxa, Landim, mas gordura é gordura, carboidrato é carboidrato. É, gente, apesar disso, o excesso de carboidrato é convertido em gordura em você. Daí, se você come muito pão, muito biscoito, muito macarrão, muito açúcar, tudo isso é carboidrato. Só que o excesso desse carboidrato vai virar gordura em você. Aliás, que tal aproveitar para lembrar como é que isso acontece? Qualquer carboidrato que você ingira, mais cedo ou mais tarde, vai virar glicose. E essa glicose, ela entra na respiração celular. A primeira etapa da respiração celular, ela é a glicólise, onde eu vou transformar a glicose em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico é convertido em acetilcoenzima A, e daí, então, ele entra no ciclo de Krebs, que vai, então, ser utilizado para a produção de energia. Então, isso aí é como funciona a respiração aeróbica, de maneira resumida. Eu lembro que, toda vez que eu tenho excesso de glicose, o excesso de glicose pode virar glicogênio, através de uma reação chamada de glicogenogênese. Gênese, origem do glicogênio. Eu lembro ainda que eu tenho uma capacidade limitada de estocar glicogênio. O meu fígado estoca algo em torno de 400 gramas de glicogênio. O que quer dizer que, se eu comer mais do que isso de carboidrato, se eu comer um quilo de macarrão, por exemplo, eu guardo uma parte em glicogênio, a outra entra na respiração, e a glicose vai sendo quebrada em ácido pirúvico, acetilcoenzima A, e o excesso de acetilcoenzima A é transformado em ácidos graxos, e daí, então, em gorduras. Daí, moçada, o excesso de carboidrato em você, parte vai virar glicogênio, mas uma boa parte vai acabar virando gordura. Sendo que, o aumento no T.O. de insulina é um dos principais sinais responsáveis por estimular o acúmulo de gordura em você. Ou seja, insulina é um hormônio produzido no pâncreas quando a glicemia está elevada, ou seja, normalmente, após as refeições, e o principal papel da insulina é estimular o transporte de glicose do sangue para o inteiro das células. Com isso, moçada, a insulina reduz o T.O. de glicose no seu sangue, reduz a glicemia. Só que tem um detalhe, quando a insulina tira a glicose do sangue e bota a glicose na célula, com muita glicose na célula, e se estimula o acúmulo de gordura. Ou seja, a insulina, ela tem um papel de estimular você a acumular gordura. Ela joga a glicose dentro da tua célula, vai formar glicogênio, mas em excesso vai formar gordura. Por isso, se você está preocupado com o seu peso, se você está preocupado, por exemplo, em engordar, ou em, pelo menos, manter o peso, não se preocupe apenas com a quantidade de calorias dos alimentos. Se preocupe também com o índice glicêmico. Índice glicêmico é quanto o alimento eleva a glicemia, quanto ele eleva a quantidade de glicose no sangue, é quanto o alimento estimula a liberação de insulina, e é quanto o alimento estimula o acúmulo de gordura. Daí, quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais você vai aumentar a glicemia, mais você vai liberar insulina, e com isso, mais você vai acumular gordura, mais você tende a engordar. Esse índice glicêmico, ele depende de alguns fatores, como é o caso da complexidade do carboidrato. Carboidratos mais complexos são mais difíceis de quebrar em unidades de glicose, que são absorvidas pelo intestino para o sangue. Então, eles aumentam menos a glicemia, eles têm menor índice glicêmico. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Pega, por exemplo, o amido. O amido é um carboidrato muito complexo. Ele é formado por 1.400 unidades de glicose. Quanto, por exemplo, a maltose, ela é formada por apenas duas unidades de glicose. Notem que o amido, com 1.400 glicoses, ele é bem mais complexo do que a maltose. O que quer dizer que, como o amido é mais complexo, ele é mais difícil de quebrar em glicose, é mais difícil de a glicose chegar no sangue, então ele tem um menor índice glicêmico nesse caso. Por outro lado, a maltose, ela é mais simples. Então, ele é mais fácil de quebrar em glicose, então é mais fácil de a glicose chegar no sangue, e a maltose apresenta maior índice glicêmico. Inclusive, quem frequenta a academia, já deve ter ouvido falar, por exemplo, de maltodextrina. A maltodextrina é um nome fresco para a maltose. A glicose pode ser chamada também de destrose ou destrina. Então, a glicose pode ser chamada de destrose ou destrina. E a maltose, de maltodextrina. Por que tem gente que usa maltose como suplemento? Fonte de energia. O grande bacana da maltose é que ela vai ter lá um índice glicêmico muito elevado. Então, eu consumo a maltose, logo logo ela é quebrada em glicose, logo logo a glicose chega no meu sangue, e com isso eu vou ter energia disponível na forma de glicose. Agora, cuidado, que com o índice glicêmico elevado da maltose, isso quer dizer que ela é muito fácil de fazer você ganhar gordura. Então, ela tem um índice glicêmico elevado. Um outro fator que o índice glicêmico vai lá, está relacionado com ele, é o tipo de carboidrato. A glicose estimula diretamente a liberação de insulina. Outros monossacarídeos, como frutose ou galactose, não estimulam diretamente a liberação de insulina. O que quer dizer que glicose e glicose vai ter um índice glicêmico muito maior do que, por exemplo, lá, outros carboidratos, como frutose, como galactose, que terão que ser transformados em glicose para você utilizar. Então, frutose pode virar glicose, galactose pode virar glicose, mas eles não são glicose diretamente. O que quer dizer que quando eles estão no sangue, frutose ou galactose, eles não influenciam na glicemia, eles não estimulam a liberação de insulina. Por exemplo, eu posso pegar toda essa ideia e colocar num questionamento. Quem engorda mais? 100 gramas de batata ou 100 gramas de açúcar? Ora, fazendo análise, tanto batata quanto açúcar são carboidratos. O valor energético dos carboidratos é 4,1 kilocalorias por grama, o que quer dizer que 100 gramas de carboidrato vezes 4,1 kilocalorias vai dar, então, 410 kilocalorias. Nesse caso, o valor calórico é o mesmo, o que quer dizer que eles deveriam engordar a mesma intensidade. Entretanto, não é a mesma intensidade o poder engordativo. Por assim dizer, ele é diferente. Por quê? Porque batata é basicamente amido e é 1.400 unidades de glicose, é 100% glicose. Batata é basicamente glicose. Já açúcar, gente, ele é sacarose, ele é glicose mais frutose, ou seja, ele é 50% glicose e 50% frutose. E daí? A ideia é que a frutose não influencia na glicemia. Então a frutose, depois que entra na tua célula, pode até virar glicose. Mas no sangue, frutose é frutose, a glicose é glicose. Como a frutose não influencia na glicemia, frutose não estimula a liberação de insulina. Entretanto, a glicose aumenta a glicemia, estimula a liberação de insulina e estimula o acúmulo de gordura. Açúcar engorda? Claro que açúcar engorda. Então a glicose do açúcar vai ter o efeito engordativo. Entretanto, batata engorda mais. Batata engorda mais, porque ela é 100% glicose. Então ela aumenta mais a glicemia. Ela estimula mais a liberação de insulina. E com isso ela estimula mais o acúmulo de gordura. Notem que a diferença, enquanto a sacarose, metade é frutose, metade é glicose. E a metade frutose não influencia diretamente na glicemia. Não vai estimular a liberação de insulina? Só a metade de glicose faz isso? Gente, o amido ele é inteiramente glicose. São 1.400 unidades de glicose. Então a batata ela é basicamente amido. Isso quer dizer que o teor de glicose no sangue aumenta mais, o índice glicêmico é mais alto, libera mais insulina e o poder engordativo é maior. Ou seja, pode até ser a mesma quantidade de calorias. Mas gente, batata engorda mais que açúcar, por exemplo. Lembrando pra vocês que a deficiência de insulina ela leva a uma condição chamada de diabetes mellitus tipo 1. A famosa diabetes, o nome completo dela é diabetes mellitus e a falta de insulina está relacionada com a tipo 1. Porque na verdade eu tenho duas versões. Tipo 1 ou juvenil, tipo 2 ou tardia. A diabetes tipo 1 ou juvenil ela é mais famosa, mas ela não é a mais comum. Ela só é 10% dos casos. A diabetes tipo 2 a diabetes tardia ela é 90% dos casos. Qual é a diferença de diabetes mellitus tipo 1 para diabetes mellitus tipo 2? A tipo 1 ela é autoimune. O que significa isso? Você produz anticorpos contra você mesmo. Você produz anticorpos contra o próprio pâncreas. No que eles atacam o pâncreas eles levam a deficiência na produção de insulina. Por que você resolve produzir anticorpos contra você mesmo? A gente não entende muito bem. O que a gente sabe é que normalmente se manifesta em pessoas mais jovens dá o nome diabetes juvenil. Normalmente a diabetes juvenil ela aparece lá por volta da puberdade e como eu disse mais ou menos 10% dos casos. Em 90% dos casos eu tenho a diabetes tipo 2 ou tardia que está relacionada normalmente a velhice e a obesidade. Por isso que o nome dela é tardia. Que ela não se manifesta em pessoas mais jovens. ela se manifesta em idades mais avançadas especialmente em indivíduos obesos. Por que? Porque excesso de gordura ele leva a redução na produção de receptores de insulina. O mecanismo metabólico pelo qual excesso de gordura leva a redução na produção de receptores de insulina é super complicado. Então você não tem que se estressar com isso. Fato é que quem tem diabetes tipo 2 tem insulina. O problema é que não tem os receptores de insulina. Então eu vou dizer que você vai ter uma resistência à insulina. Insulina o cara vai ter. Só que ele não tem onde a insulina se ligar não adianta nada. Fazendo uma comparação idiota tudo bem? Tu tem uma chave. Mas se tu não tem a fechadura não adianta nada você ter a chave. No caso lá da diabetes tipo 1 falta insulina. Você não tem a chave. Você não tem o hormônio insulina. E na diabetes tipo 2 você tem a chave você tem a insulina mas não tem a fechadura não tem os receptores de insulina não tem onde a insulina se ligar. Então se você tem a chave mas não tem a fechadura se você tem a insulina mas não tem onde a insulina se ligar não adianta nada. Então pessoas mais velhas e moçada pessoas acima do peso tendem a desenvolver isso. É bom lembrar que tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2 tem uma influência da genética. Então quem tem casos de diabetes na família tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2 infelizmente tem um risco mais alto de ter essas diabetes. Quer dizer então que a deficiência de receptores de insulina é a diabetes mellitus tipo 2. E como eu estava comentando ela está relacionada principalmente com a obesidade. Lembrando que na diabetes mellitus tipo 1 você não tem insulina. na diabetes mellitus tipo 2 você não tem receptores de insulina o problema ele é o mesmo. Eu não vou tirar a glicose do sangue para dentro das células. Então a insulina gente ela costuma pegar a glicose do sangue e colocar a glicose dentro das células. É assim que a insulina trabalha. Entretanto quando você tem diabetes mellitus a insulina não trabalha. Ou porque não tem insulina a tipo 1 ou porque não tem os receptores de insulina a tipo 2. Em ambos os casos acumula glicose no sangue e falta glicose nas células. No que acumula glicose no sangue você vai ter hiperglicemia. E no que falta glicose nas células diminui a disponibilidade de energia para as células fazerem o trabalho delas. É por isso gente que tem vários efeitos em relação a diabetes e eles podem ter duas causas. Ou o efeito da diabetes tem a ver com você ter glicose demais no sangue a hiperglicemia ou tem a ver com você ter glicose de menos nas células. Ou seja, sem glicose não tem energia para a célula trabalhar. Não vou falar dos efeitos da diabetes hoje fica moçada. Por outro videozinho da gente para outro encontro a gente conversa melhor sobre diabetes. Entretanto eu queria lembrar sobre alguns possíveis tratamentos para diabetes mellitus. É o caso lá de injeções de insulina. É bom lembrar que a insulina trabalha por injeções que a insulina não funciona por via oral porque ela é uma proteína. E uma vez que ela é proteína ela é digerida no estômago. O que quer dizer que se eu pegasse um comprimido de insulina e desse para você quando eu chegasse no estômago ele ia ser quebrado em aminoácidos. E aí não adianta nada, né? A proteína digerida quebrada não funciona como proteína. Infelizmente para o amigo que tem diabetes eu vou ter que dar a insulina em injeções. É chato, né? Porque quem tem diabetes toda vez que vai fazer uma determinada refeição vai precisar da insulina. Então vai ter que chegar e tomar a injeçãozinha de insulina para poder controlar os níveis de glicose no sangue. Agora lembrando que o lance das injeções de insulina é para diabetes tipo 1, né? Então para o cara lá que não tem a insulina que o pâncreas tem deficiência de produzir insulina tem que tomar as injeções de insulina. Claro, existem vários tratamentos em teste para ver se a gente consegue trabalhar com a insulina por via oral que vai me olhar muito a qualidade de vida do cara que tem diabetes tipo 1. Mas por enquanto são promessas. Então ainda não tem nenhum tratamento muito eficiente que trabalhe com insulina por via oral. A questão dela ser uma proteína dela ser digerida. Infelizmente tem que ser por injeção. Um outro tratamento para diabetes é o controle da obesidade. Como a obesidade está relacionada com a diabetes tipo 2 isso aí tem a ver com a diabetes tipo 2. Um outro tratamento ainda para diabetes mellitus é a dieta pobre em glicose e em derivados de glicose. Por exemplo, sacarose e amido tem glicose na composição. Então quem tem diabetes mellitus infelizmente não pode comer doce à vontade não pode comer sacarose não pode comer amido à vontade. Isso vale tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. E por fim uma outra coisa importantíssima para quem tem diabetes mellitus é uma dieta rica em fibras alimentares. Isso vale para tipo 1 isso vale para tipo 2. Quando a gente fala em fibras alimentares é o nome que a gente vai dar para a celulose em relação à alimentação. Celulose moçada é aquele carboidrato formado de glicose só que uma forma da glicose chamada beta-glicose e a celulose de beta-glicose ela é muito encontrada em verduras e em cereais integrais. Aliás o que é mesmo um alimento integral? Um alimento integral é aquele alimento que é consumido como ele é obtido na natureza. Por exemplo leite integral é o leite que nem ele sai da teta da vaca. Da teta da vaca para você beber é o leite integral. Se você tirar alguma coisa do leite já não é mais integral. Por exemplo o leite desnatado é o leite sem gordura. Quando eu tiro a gordura do leite para virar leite desnatado já não é mais leite integral. por exemplo quando eu falo em cereais integrais eles são com casca. É na casca dos cereais que eu tenho a maior parte das fibras. Por exemplo se você come pão integral o pão integral ele é feito com trigo com casca. É na casca do trigo gente que a gente vai ter vitaminas sais minerais fibras daí quando você come pão branco pão branco ele é feito com farinha de trigo sem casca pão branco é basicamente só amido a gente até fala assim calorias vazias só tem amido e não tem outros nutrientes daí se ele vê de vez em quando você puder trocar o pão branco pelo pão integral muito bacana de maneira semelhante o arroz integral ele tem casca então é na casca do arroz que tem fibras vitaminas sais minerais se você só come arroz branco o arroz branco não tem casca então também de novo só tem amido basicamente calorias vazias não tem outros nutrientes daí verduras e cereais integrais são muito ricos em fibras opa lembrando que verdura batata frita não conta como verdura verdura eu estou falando de folhas então alface espinafre e etc por que isso aí é tão bacana para a nossa dieta porque a gente lembra que como a celulose ela é feita de beta glicose a beta glicose não é digerida pela gente a celulose não pode ser digerida por nós humanos o resultado a celulose não pode ser absorvida e como não pode ser absorvida ela é eliminada nas fezes o que quer dizer que se você comer um quilo de alface você vai fazer um quilo de cocô porque alface a base de fibras você não consegue digerir você não consegue absorver e é eliminada nas fezes no que alguém briga comigo poxa Landim do que adianta eu comer um quilo de alface se eu vou fazer então um quilo de cocô depois do jeito que a celulose entra ela vai embora oh gente uma série de benefícios número um fibras alimentares estimula o peristaltismo aquele movimento que empurra o alimento no sentido boca anos que ajuda as fezes a saírem se você vai lá e come bastante fibra isso evita constipação isso evita prisão de ventre em você nós temos moçada que fibras facilitam a eliminação fecal de toxinas quando você defeca você bota um bocado de porcaria pra fora e quando você elimina toxinas você evita câncer de intestino você evita apendicite outra coisa legal que a ingestão de fibras diminui a absorção de gorduras da dieta entenda quando você vai lá e come a comida com gordura a gordura é absorvida entretanto se você come gordura com fibra gente a gordura mistura com a fibra é eliminada nas fezes não é absorvida e quando você deixa de absorver gordura evita obesidade evita síndrome metabólica aí nesse caso daí quando você vai lá e come por exemplo um sanduíche sem a verdura toda a gordura do sanduíche é absorvida o mesmo sanduíche cheio de alface a gordura mistura com as fibras é eliminada nas fezes você não absorve essa gordura você já não engorda tanto antes de comer ou junto da comida bata um pratão de alface alface além de forrar o bucho aumenta o volume lá o espaço do estômago e com isso dá a sensação de saciedade nesse preenchimento gástrico vai dar a sensação de saciedade então você já vai comer menos o benefício extra é que a celulose vai dificultar a absorção da gordura da dieta bem interessante nós temos ainda que as fibras retardam a absorção de glicose dos alimentos se eu comer a glicose pura toda a glicose chega no sangue e o índice glicêmico ele é muito alto se eu comer a glicose com fibra parte da glicose mistura com a fibra é eliminada nas fezes e você não absorve a glicose isso diminui o índice glicêmico das refeições no que diminui o índice glicêmico das refeições evita obesidade evita síndrome metabólica é por isso que a moçada gosta tanto de batata doce batata doce ela é muito rica em fibras então a batata doce naturalmente tem um índice glicêmico baixo a glicose que você fabrica quando digere o amido da batata doce a glicose mistura com as fibras vai embora nas fezes eu não vou absorver tanta glicose o índice glicêmico não aumenta tanto e dessa maneira moçada lá eu não vou liberar tanta insulina eu já não engordo tanto outra coisa muito bacana sobre as fibras alimentares é que elas diminuem a reabsorção de bile ao nível do duodeno famosa bile gente ela é fabricada no fígado a partir do colesterol do sangue ela é armazenada na vesícula biliar e liberada no duodeno para auxiliar a digestão de gorduras da dieta por um processo chamado de emulsificação tudo isso vai ser estudado com mais carinho nos nossos vídeos sobre sistema digestório mas eu lembro moçada por enquanto então que a bile é fabricada no fígado a partir do colesterol ela é armazenada na vesícula biliar e liberada pelo duodeno quando eu quero digerir gordura ah depois que eu libero a bile ela é absorvida de volta para a vesícula biliar para ser aproveitada de novo isso é muito legal que a mesma bile pode ser aproveitada várias vezes ou seja o fígado ele vai produzir a bile a vesícula biliar vai armazenar e o duodeno quando você libera a bile no duodeno pega a bile de volta então ela pode ser aproveitada várias vezes a gente vai pegar essa bile cai no sangue e ela moçada volta para a vesícula para ser armazenada de novo e eu poder utilizar várias vezes entretanto quando eu como fibra a bile mistura com as fibras e é eliminada nas fezes isso diminui a reabsorção de bile porque que isso é muito legal porque no que diminui a reabsorção de bile evita a absorção de minerais associados a bile gente a bile ela vem entre aspas suja cheia de sais minerais e quando eu reabsorvo aquela bile cheia de sais minerais a bile vai para a vesícula com sais minerais esses sais minerais podem acabar formando os famosíssimos cálculos biliares a famosa pedra na vesícula daí se você fica reabsorvendo sempre a mesma bile essa bile entre aspas suja com sais minerais vai lá para a vesícula acaba acumulando sais minerais pedra na vesícula cálculos biliares se você comer muita fibra legal hein a bile mistura com a fibra vai embora nas fezes eu não reabsorvo o bile diminui o risco de pedra na vesícula um outro detalhe sobre diminuir a reabsorção de bile é que nesse caso eu vou precisar produzir mais bile só que lembrem que quando a bile é eliminada nas fezes junto com as fibras que eu não reabsorvo a bile que eu tenho que produzir mais bile eu vou produzir bile a partir do colesterol do sangue e no que eu vou produzir bile a partir do colesterol do sangue eu vou diminuir o colesterol do sangue e ao diminuir o colesterol do sangue eu vou evitar doenças cardiovasculares todo mundo sabe que colesterol alto aumenta o risco de doenças cardiovasculares então quando eu como fibra isso ajuda a baixar o colesterol do sangue e com isso previne contra doenças cardiovasculares como é a Landin que as doenças cardiovasculares estão relacionadas com o colesterol esse assunto para o próximo vídeo só não acabou ainda porque eu queria fazer uma questãozinha com vocês das tirinhas moçada do Garfield falando claro sobre obesidade a condição física apresentada pelo personagem da tirinha obesidade é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia beriberi diabetes escorbuto ofenicetonúria ora moçada diabetes né diabetes particularmente tipo 2 relacionado lá com obesidade como sempre é um prazer até o próximo encontro o próximo encontro o próximo encontro o próximo encontro